O sistema Terra é o nome que se dá ao conjunto de todos os subsistemas naturais, como litosfera, hidrosfera, atmosfera e biosfera, que interagem entre si e permitem que haja vida na Terra. A litosfera é formada pelas massas sólidas dos continentes e dos fundos marinhos. É composta por rochas e solos. A hidrosfera é formada pelas massas de água dos oceanos, mares, rios, lagos, águas subterrâneas, neve e gelo. A biosfera é o espaço povoado pelos seres vivos, animais e vegetais, que têm a habitar no céu, na água ou na Terra. A atmosfera é uma estrutura gasosa que envolve a Terra e está presente em todos os subsistemas, que formam o sistema Terra. O azoto é o gás que existe com maior relevância na atmosfera. A atmosfera é essencial à sobrevivência e ao equilíbrio da temperatura, uma vez que a atmosfera fornece oxigênio, protege a biosfera da radiação ultravioleta, modera as temperaturas, evitando variações excessivas de temperatura e protege a Terra do impacto de meteoritos. A partir da distribuição vertical das temperaturas da atmosfera, a estrutura vertical desta subdivide-se em quatro camadas, cada uma com um regime térmico distinto. A troposfera é a camada mais baixa da atmosfera, é a que está mais próxima da Terra, estendendo-se até aos 10 km de altitude. É nesta camada que têm origem os principais fenómenos meteorológicos, como a precipitação, uma vez que é na troposfera onde se concentra praticamente todo o vapor de água. Nesta camada, a temperatura diminui com a altitude. A camada que segue à troposfera é a estratosfera. Nesta camada, encontram-se os principais gases atmosféricos, como o ozono, responsável pela absorção dos raios ultravioletas, o que conduz a um aumento da temperatura. Na mesosfera, existe uma drástica redução da temperatura, devido à menor concentração de gases, nomeadamente do ozono. A última camada atmosférica é a termosfera. Nesta camada, a temperatura sobe drasticamente, até aproximadamente os 900 graus, uma vez que esta camada recebe grandes quantidades de radiação solar. É hora do que esteve a ter a temperatura. Nesta camada, a temperatura é a temperatura. É hora do que esteve o que esteve a ter a temperatura. Na mesasfera, a temperatura de água, Obrigado.